Elivaldo Barbosa da TV Cidade Verde conversou com o deputado estadual do MDB Severo Eulalho que comentou sobre a aliança do MDB e o PT em Teresina e Picos. Vamos acompanhar. A aliança já foi construída há muito tempo atrás aqui no estado do Piauí e depois de muitas conversas, muitos entendimentos, foi selada essa aliança. O PMDB vai marchar junto com o PT também na cidade de Teresina porque entendeu que é o melhor caminho para que a gente possa ajudar os seresinenses a trazer a melhor saúde, trazer mais infraestrutura, mais investimentos para a nossa cidade. Então, esse foi o entendimento que nós tiramos dentro do partido que neste momento o melhor caminho para a gente seguir é junto com o pré-candidato deputado Fábio Novo. Em Picos, deputado, inclusive, onde o senhor tem muita atuação, a aliança também se reproduzirá. MDB, a frente e o PT compondo provavelmente a coligação certa, mas provavelmente a chapa. Agora, há um grupo que é do PT também ou é de um parlamentar petista, deputado Nerinho. Qual a expectativa da aliança MDB-PT para a atração desse grupo? Em Picos, nós temos o nosso pré-candidato do MDB, o deputado Pablo Santos, é o pré-candidato do PMDB. Lá também nós já marchamos na eleição passada, PMDB e PT já marchou unido. Era o PT, era encabeçado pelo Araujinho, o vice era do MDB e aguardamos que agora, esse ano também possa se repetir, que o MDB, só invertendo a chapa no caso, o MDB encabeçando com o deputado Pablo e o PT indicando o nome do vice. Então, os diários estão sendo feitos, tanto com os partidos, como com as lideranças, os vereadores, para poder montar o melhor time possível para mostrar para Picos o melhor caminho que nós acreditamos.